Bom dia, meus seguidores. Bom dia, meus companheiros aqui do meu canal. Hoje eu quero falar um pouquinho pra vocês, né? De algum assunto muito importante. Um assunto que interessa vocês, né? Alguns já vão saber, outros ainda não. Mas é muito importante vocês saberem como que foi a inspiração da técnica do álcool, tá? Eu vou deixar debaixo da descrição o link, que ele tem quase 600 mil visualizações, tá? E é onde, assim, eu fiquei muito frustrada com a receita que eu fiz, porque ela tinha ficado perfeita, né? E depois, ao passar dos dias, ela ficou totalmente diferente. Foi ali onde veio aquela inspiração, que eu creio que foi Deus que me deu a sabedoria pra estar aplicando a técnica do álcool, tá? Então, eu vou deixar debaixo, caso você quiser conhecer essa receita. Eu vou deixar aqui pra vocês, tá bom? Onde eu ganhei bastante inscrito também. Enfim, né? E sempre tem pessoas que sempre tá comentando. A nossa técnica, gente, ela é uma realidade, tá? Ela é um... é assim... é uma... é um... é tipo uma máscara, sabe, gente? Não é uma máscara, é uma plástica, né? Você vai ali no médico, o médico faz aquela plástica em você e você não volta mais do jeito que você estava. Então, é assim o nosso sabão. Você aplica a técnica e ele não vai ficar do jeito que estava mais, né? Então, é muito interessante, né? Vocês, né? Compartilhar com as outras saboeiras, pessoas que estão aí querendo fazer sabão pra venda. Tenho certeza que o meu trabalho, com o meu esforço, isso vai ajudar muitas pessoas a conseguir ter, assim, praticamente um sabão transparente. Aqui ele tá sem corante, né? Porque eu coloquei o corante xadrez, até quero mostrar pra vocês aqui, ó. Olha lá, ó, gente. O corante xadrez, tá? Eu já tinha feito a técnica do álcool com ele e depois eu coloquei no sol, porque ele ficou meio com umas coisinhas assim. Então, o sol faz sentar bastante. Então, é muito importante, caso você ver que ele não tá totalmente transparente, depois a técnica do álcool, você deixar ele no sol, tampa ele e deixa ele lá. Aí ele vai ficar assim, ele vai ceder todo aquele resíduo que tiver e ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Perfeito, ele não vai engrossar mais, não vai ficar gozimento, nada. Aí você vem, coloca um corante próprio mesmo, tá, gente? Tem que ser um corante próprio, porque senão vai acontecer isso, ó. Eu fiz, ó. Pode ver que, olha como que fica todo. O corante, né, e alguns resíduos, tá, gente? Alguns resíduos que ficam. Então, é bem interessante, gente, quando você aplica a técnica do álcool e você limpou o seu sabão e ele ficou com algumas coisinhas ainda e você quer ver ele bem transparente mesmo, sem nada, sabe? Pode pôr o sol que não estraga, deixa lá o dia inteiro no sol e depois você vai ver que ele assentou todinho, né? E aquelas coisas do fundo você não vai utilizar, tá bom? Então, é isso que eu queria passar pra vocês. Se você achar que você tem que colaborar com o canal, apoiar o canal com o seu like, apoiar o canal com suas inscrições, gente, fica à vontade. O canal está aberto, as inscrições estão abertas pra você se inscrever, as inscrições estão abertas pra você estar aqui compartilhando com as outras, essa boeira também, tá? Porque essa receita você pode fazer e até ganhar um dinheirinho e ajudar a pagar o aluguel, pagar suas contas aí, porque ele vai ficar perfeito, não vai ter reclamação de ninguém. Pelo contrário, gente, os seus clientes vão te elogiar. É muito importante, gente, usa sempre um pouquinho de lauro em pó, tá? Pra ele poder ficar mais com bastante espuma mesmo, tá? A gente não vai ficar 100% com espuma, mas vai ter mais espuma ainda no seu sabão, tá bom? Muito obrigada, Deus abençoe a todos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se se interessar pela receita do sabão, vai estar debaixo da descrição o link, tá bom?